A reportagem da TV Diário do Sertão está ao lado do coordenador do Pronatec aqui na cidade que vai falar sobre essa grande novidade, Raimundo Cariri, com relação a vagas para curso técnico de agente de saúde. Bom dia José Dias, bom dia a todos da TV Diário, bom dia internauta. Então a gente vem aqui em primeira mão informar que nós lá na UFCG estamos com o curso técnico de agente comunitário de saúde com 45 vagas que foram disponibilizadas para a UFCG, desde o dia 20 que a gente vem realizando essas matrículas. Os candidatos se inscrevem via internet e depois retornam ao UFCG para a confirmação da matrícula. Nós estamos tendo alguns obstáculos, alguns problemas na hora de confirmar essa matrícula. Os candidatos, as pessoas que pretendem se cursar, fazer o curso, eles não detêm ao edital e o edital tem uma cláusula que impede algumas matrículas. Os candidatos que terminaram o ensino médio de 2012 para trás, eles estão impedidos por este edital de participar desse curso. Então algumas pessoas pegam a vaga na internet e na hora de confirmar a matrícula, a documentação não condiz com o edital. Então a gente vem assim pedir as pessoas que realmente só se inscreva se realmente você estiver apto a fazer o curso. Ou seja, terminou o ensino médio em 2012, 2013, 2014 ou 2015, porque tem pessoas que já terminaram o ensino médio em 2015 no primeiro semestre, que é o caso de jovens e adultos, eles fazem semestralmente, então pode ser que tenha algum candidato que tenha terminado agora nesse primeiro semestre de 2015. Então nós estamos com essas vagas. Atualmente, das 45 vagas, já foram confirmadas 20 matrículas. Nós temos em aberto 25 matrículas. Se você for agora na internet, você não vai conseguir pegar essa vaga, porque 25 pessoas estão com essas vagas inscritas. Agora eles têm até amanhã para confirmar essa matrícula, ou seja, ir até a UFCG, levar a documentação adequada e confirmar a matrícula. Se isso não acontecer, dessas 25, tiver aí 20 pessoas que não confirmam, essas 20 vagas voltam para a internet e novamente os candidatos poderão se inscrever no curso. Agora nós temos um agravante. O MEC só deu até o dia 2 de agosto para que essas vagas sejam preenchidas. Então a gente vem aqui nesse espaço valioso para a comunidade, que é bem assistido. A gente vem pedir aos candidatos que não se inscrevam se a sua documentação não condiz com o edital. Observar o edital, né? É, observar o edital. O edital é fácil de ser observado. É só colocar SISUTEC 2015, edital, que vai aparecer na internet. Também a inscrição é só colocar SISUTEC, que vai abrir a página e tem logo em cima inscrições online. E é bem prático de fazer essa inscrição.